Fala galera do canal, tudo bem? Hoje estamos aqui em Sintra e vamos estar subindo até o Castelo dos Mouros e vamos estar mostrando tudo pra vocês, acompanha aí! É isso aí galera, já estamos aqui em Sintra, lugar onde fica localizado o Castelo dos Mouros, pra onde que a gente vai hoje eu vou estar deixando aí galera, um pedaço do percurso pra vocês acompanhando, que é muito bonito galera esse lugar é muito legal, então fique no vídeo e acompanhe até o fim galera, que o vídeo está muito bom! Muito bem galera, agora a gente vai dar uma paradinha, pra gente tirar umas fotos e vamos seguir viagem Tchau! Muito bem galera, já estamos chegando aqui bem próximo à entrada do Castelo dos Moros E galera, vocês vão acompanhar agora um cenário maravilhoso deste lugar, muito bonito E agora, vocês vão acompanhar agora um dia E agora, vocês vão acompanhar agora Com vista privilegiada para a Serra de Sintra O milenar Castelo dos Moros, de fundação uçumana, ocupou uma posição estratégica fundamental na defesa do território local e dos acessos marítimos à cidade de Lisboa Os artefatos ali encontrados indicam que, entre as muralhas e ao seu redor, ali vive uma povoação, no espaço agora denominado Bairro Islâmico E agora, vocês vão acompanhar agora um dia Os silos, estruturas escavadas nas rochas que podem ser vistas dentro e fora da fortificação, eram usados para conservar certos tipos de alimentos, como cereais. Legenda Adriana Zanotto 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 E com esse maravilhoso café da tarde, assim encerramos o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até o fim. Se inscreva no canal, nos ajude a curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima!